Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Olá, mili amigos Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a gira mili é muito legal Mili, mili beijos Cabeça, ovos, velho e pé, velho e pé Cabeça, ovos, velho e pé, velho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ovos, velho e pé, velho e pé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ombros, velho e pé, velho e pé Olhos, velho e pé, velho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombros, velho e pé, velho e pé Agora, sem cabeça e nem ombro Olhos, velho e pé Joelho e pé Joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé, joelho e pé Agora, sem cabeça, ombro e joelho Pé em pé Pé em pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, louco e sem nariz Agora, vamos trazer tudo de novo! Vamos lá! 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 Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miao, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos A Mili e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira a Mili e seus bichinhos Gira a Mili e seus bichinhos Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E se pê, não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava porque não quer Musco chulú! Muito bem! E aí 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 E aí